Olá a todos que acompanham o nosso canal Chave Digital Hoje eu vou falar um pouco sobre esse cilindro aqui dos veículos da GM Esse especificamente é encontrado no Celta e Corsa, alguns modelos E o princípio do problema que eu vou explicar aqui, ele também é o mesmo na Montana A Montana aqui a trave é diferente, mas o princípio do problema é o mesmo, se aplica a correção A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, que vão fazer reparo, é o seguinte O imobilizador só pode ser retirado depois que você retirar aqui o miolo da chave, o cilindro da chave Então nunca tente tirar o imobilizador antes de tirar aqui o miolo de ignição da chave Muito bem Quais são os problemas que mais ocorrem aqui nesse tipo de trava e qual é a solução? Então vou mostrar para vocês um aberto aqui Dois problemas acontecem, esse aqui é do Corsa Aquele lá eu vou retirar daqui a pouco, vocês vão ver que é mais curtinho aqui esse pino Duas coisas ocorrem Quebra aqui Quando essa pontinha aqui quebra A chave fica girando para lá e para cá e não dá partida no carro Então o proprietário liga, não acende o painel e nem dá partida no carro Não faz contato elétrico Isso porque possivelmente essa pontinha aqui quebrou Um segundo problema que ocorre Aqui é o seguinte Quando o proprietário dá partida no veículo Deu partida Aí liga o carro e a chave fica travada lá na posição de ligado Fica lá travado E inclusive alguns acontecem até de queimar o arranque Porque a pessoa não conhece, aí não vai lá rápido e desliga a bateria Então queima o arranque, o motor de arranque Fica travado lá na posição ligada, a chave não sai mais E esse é mais fácil, é mais difícil de corrigir Então vou explicar para vocês porque aqui isso acontece Aqui na parte de dentro tem esse pino Esse pino aqui que segura o cilindro, o miolo Ele tem uma mola E nessa parte aqui, já bem no finalzinho dele Vocês podem ver aqui, nessa parte aqui Aqui nessa parte tem um batente Esse batente é que segura aqui a volta do cilindro Quando bate nele aqui, pronto, só vai até aqui Então parece que com o desgaste natural da peça Esse batente aqui acaba quebrando Então quando o proprietário liga o veículo Ele passa direto Aí como está quebrado o batente, ele passa para cá Aí o pino sobe e trava nessa posição aí A chave não sai na realidade quando dá esse problema Então fica aqui travado nessa posição E aí o carro fica ligado direto E não pode mais tirar a chave E também não pode mais abaixar aqui a trava Para poder tirar o miolo Quando ela fica, dá esse problema Você não pode voltar a chave para poder tirar o miolo Porque esse miolo aqui só sai com a posição em marcha Tem que girar aqui meio a meio Tem que dar meio giro na chave Para poder nessa posição Apertar aqui embaixo Não tem um orifício já preparado para isso Você aperta aqui embaixo Aí o miolo pula fora Fácil, fácil Então Agora já quando está quebrado Aquele pino lá quebra Então você não pode mais Apertar aqui Porque a chave não volta para a posição Marcha Para poder descer a travinha aqui Então mesmo que você aperte Ela não vai funcionar Porque vai estar lá na posição ligada E não volta A chave não volta Nesse caso já é mais difícil Você precisa dar um furo aqui nessa posição Tem que pegar a furadeira Dar um furo aqui Para poder quebrar essa trava Voltando aqui Então quando Quebra esse batente aqui Que a chave fica presa Na posição ligada Você tem que dar um furo Nessa direção aqui Para poder quebrar o pino Que segura essa trava Ele vai quebrar aqui E você vai puxar Aí agora você já vai puxar o miolo Sacar o miolo Tirar e trocar Essa carcaça de fora Aqui do cilindro de ignição Então Explicando novamente Os dois problemas que ocorrem Um é a quebra aqui Da ponta desse pino Ele rompe aqui No meio Ou bem na pontinha E o outro Que é esse que acabamos de explicar aqui Quebra esse batente aqui Aí a chave gira toda E o pino entra nessa fenda Pronto Faz com que a chave fique lá Na posição ligada o tempo todo Então é isso que eu gostaria De mencionar para vocês Espero que eu possa ter ajudado Aí com esse vídeo Lembrando que para tirar o imobilizador Sempre tem que sacar primeiro aqui O miolo de ignição E quando está travado na posição Liga Você só pode tirar Por meio de força Furadeira com a broca de Uma broca fina Você vai arrebentar aqui a travinha Vai puxar o cilindro E substituir a carcaça Isso aí vai corrigir esse problema Então pessoal Era isso que eu gostaria de compartilhar Se tiver alguma dúvida Por favor aí Se quiser ver algo novo Se quiser sugerir aí um vídeo Por favor Fique à vontade aí Que nós teremos o prazer De gravar Para tirar qualquer dúvida Do pessoal Até o próximo Tchau 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 Tchau